A EADS avança com a mudança na estrutura de acionistas. Após longas negociações, França e Alemanha vão deter 12% do consórcio europeu de aeronáutica e defesa. Espanha vai controlar 4%. A Daimler e o grupo Lagarde reduzem a sua parte no capital, enquanto Berlim obtém uma participação direta. O objetivo é simplificar a estrutura posta em causa com o fracasso da fusão com o grupo britânico By Systems.